Música 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 Canta, tão certo como eu te falo, amor, de mim. Tudo está ali, aleluia. Tão certo como o ar que eu exijo. Tão certo como amanhã que eu exijo. Canta, tão certo como o lábioistera ao Brasil. A liga da eu hermosidade é a memória do Glatiar. Saskia é profissional com os alvos que se tornarão até sentadas para você. Amém. 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 Amém.